Eu sou mãe de primeira viagem e é claro que eu quero guardar todas as roupinhas que ela já usou. Eu sou mãe de primeira viagem e recei mãe, então é claro que eu tô guardando todas as roupas antigas pra ver se volta a caber nesse corpinho. Eu sou mãe e é claro que eu chorei e eu ainda choro por horas e horas consecutivas vendo a situação do sul do nosso país. Sabe aquela roupa que tá no seu guarda-roupa há anos, você fala que vai usar e você nunca usa? Separa ela. Sabe aquela roupa que você guardou lá porque você quer emagrecer e entrar nela de novo? Separa ela. Sabe aquelas roupinhas lindas do seu bebê que geraram tantos momentos especiais e você tem memórias lindas dele usando aquela roupinha? Separa essas roupas. Separe mantimentos, separe alimentos. Sabe esse armário cheio que você tem na cozinha? O seu banheiro cheio de mantimentos pra você? Separe. Separe. Pare de guardar tudo pra você. E estenda a sua mão. 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 Música Legenda Adriana Zanotto